Aquilo que era a expectativa dos organizadores da prova, largaram os competidores. A emoção toma conta de toda a cidade e de todo o Brasil. Olha quantos atletas, mais de 7 mil atletas da organização de a Gazeta Esportiva. Rolando Vera na dianteira da competição. E o público de São Paulo faz festa, faz festa. É a grande festa realmente. E o prova, ele venceu a parte mais difícil da prova. Está se aproximando da consagração. Vai ouvir o hino nacional do seu país. E realmente, nesses momentos, o atleta sente o esforço vitorioso. Sente realmente que tudo aquilo que ele fez não foi em vão. Aí está, Júlio. Ele vai chegar em primeiro. Ele vai chegar em primeiro, o equatoriano. Vence o equatoriano. Rolando Vera para a consagração do atleta equatoriano. O Vera, Rolando Vera. O espetáculo bonito da São Silvestre. A galera vai forçando, vai identificando já Adalto e Diamantino. Luiz Alfredo. Sentindo o Brasil na frente, Galvão. E aí vai surgindo o Vera. Aí vai surgindo a grande fera da prova. Rolando Vera. A direita no vídeo, Rolando Vera. Vencedor do ano passado. Diamantino fica atrás dele. Vem com para José João. Ele que foi o vencedor de 1986. Ele vem abrindo vantagem, Luiz Alfredo. Determine para nós aí a vantagem de Vera para o mexicano. Braços erguidos. Vejo erguido, finalizando o número 1. O número da sua camisa. O número do vencedor. Aí vem Rolando Vera. 38, 56, 57, 58, 59, 39. Gravados. Rolando Vera do Equador. No pódio, o cansaço estampado no rosto de Rolando Vera. A segunda colocação ficou o mexicano Dionísio Serrom Pizan. Trazendo o seu entusiasmo, a sua vontade, a sua vibração. Fazendo para você a última festa do esporte em 1988. Prova. Mas eu estou sentindo o Vera tranquilo, um pouquinho preocupado com quem está do lado dele. O Geraldo se desgastou na realidade. Eu acho que fez a prova muito forte no princípio. E eu acho que essas duas provas vão ser decididas pelo mexicano e pelo equatoriano. Aí o campeoníssimo Rolando Vera. O Geraldo Valente tenta resistir, tenta alongar um pouco a passada. Para evitar ali a passagem de Vera. Agora forçando Rolando Vera. Rolando Vera foi num instante ali, num trecho da prova, numa curva, prejudicado por um torcedor. Que entrou, quis agitar uma bandeira e acabou. É até difícil imaginar como é que ele consegue tanta força e tanta potência, Luiz Alberto. E um corpo tão pequenino. O importante sabe o que acontece? É a cabeça do Rolando Vera. Ele já ganhou essa prova duas vezes, hein? Veio para cá. Ninguém mais ameaçando sua vitória. Aí vem ele. Sempre o braço direito erguido. É um grande momento. Um momento de emoção, de consagração. Da vitória do homem com seu próprio limite. Com a sua própria determinação. Não cabe em si o pequenino Rolando Vera. Ele rompe a fita. Rolando Vera do Equador. Uma, duas, três vezes consecutiva. Campeão da São Silvestre. A largada. Os primeiros metros da Internacional de São Silvestre. É sempre um espetáculo bonito. É sempre um espetáculo que emociona. Nas brancas, Rolando Vera já vem buscando posicionamento. Ditando o seu ritmo sempre muito forte. Rolando Vera, o tricampeão da São Silvestre. Ele quer bater um recorde. Porque gastam Rubelantes da Bélgica, que também era. A exemplo dos Santos não dá tréguas a Rolando Vera. 27 minutos, 40 segundos de prova. O Brigadeiro consegue, de forma impressionante, manter o mesmo ritmo de passar da ladeira acima. Repare que o Valdemoro já não consegue. Mas o Valdemoro olha para trás. Tem uma segunda posição brilhante. Passamos os 30 minutos de prova. O tempo de prova de Rolando Vera em 88, 36.23. Vai abrindo frente, vai botando luz. As suas passadas encurtaram. A vantagem que ele tinha por ser muito mais alto. A passada mais larga, exigindo o maior número de passadas de Rolando Vera por sua estatura pequena. Mas repare, já não desfezes. Ataque pela primeira vez. 36 e 21, e 22, e 23. Não vai bater o recorde. É corrida com muita chuva. Rolando Vera, ele vem para a vitória. Muito longe o segundo. Ergue os braços. Comemora. Não cabe em si. Rolando Vera. Vai romper a fita. Rolando Vera do Equador. Metas dificuldades como é o Equador. Possa se agigantar desta forma. Possa se tornar imbatível. Possa ser um monstro do atletismo internacional como este pequenino Rolando Vera. Quatro vezes consecutivas. Em São Paulo, no Brasil. O recordista da São Silvestre. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso?